Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos Uma das parcerias mais bem sucedidas foi a da atriz Marlene Dietrich e do diretor Joseph von Stember A Marlene já fazia apresentações na Alemanha e também já tinha feito filmes que foi quando o Joseph descobriu ela O estúdio da Paramount estava procurando uma atriz estrangeira para poder competir com a Greta Garbo do estúdio MGM Então o Joseph achou que a Marlene seria perfeita para isso Daí eles chamam ela para fazer um teste eles fizeram o filme O Anjo Azul e aí assim começou a parceria deles A Marlene e o Stember criaram um tipo de persona uma personalidade pública para ela seria formado com vários elementos visuais mesmo físicos como roupa, maquiagem, iluminação e tudo que faria com que em todos os filmes ela tivesse essa característica muito específica essa aura divina e essa sensualidade então fazia com que as pessoas se atraíssem por ela porque ela tinha uma espécie de coisa andrógina porque ela utilizava roupas masculinas e também em contraste disso usava roupas extremamente luxuosas e cheias de brilho também então ela atraia ambos os sexos na tela então eu estou aqui para recomendar quatro filmes dessa parceria desses dois o primeiro filme da lista é Marrocos de 1930 nesse filme a Marlene faz o papel da cantora Amy Jolie que está ali presa num triângulo amoroso com um soldado e um cara rico, um milionário nesse filme que foi o primeiro dela nos Estados Unidos o primeiro dela que estreou nos Estados Unidos ela tem uma cena que chamou muita atenção que ficou marcada que é a cena que ela canta usando um smoking, uma roupa masculina e também que ela dá um beijo em uma das mulheres na plateia o segundo filme da lista é A Vênus Loura de 1932 nesse filme a gente tem uma versão um pouco diferente geralmente nos filmes dela ela faz o papel de uma mulher vulgar digamos assim, e de uma mulher que tem uma vida assim com o passado e tal, e que é cantora também, coisas assim e nesse filme ela faz o papel só que de uma maneira um pouco diferente ela é, ela foi cantora e ela agora é uma esposa e uma mãe só que o marido dela acaba precisando de bastante dinheiro para um tratamento então ela volta aos palcos, volta a cantar só que ela acaba conseguindo mesmo dinheiro através de um milionário, interpretado pelo Cary Grant em troca disso ela acaba atraindo o marido para conseguir esse dinheiro só que as coisas ficam um pouco complicadas por causa disso esse filme a gente tem uma versão um pouco mais simpática não sei se seria o termo certo para usar mas eles queriam trazer a simpatia do público para aquela personagem e provavelmente isso aconteceu porque já em 32 já estava tendo aquele comecinho do Código Reis que é aquele código de censura do escritório do Reis que queria determinar filmes decentes, né? que não poderia ter tantas coisas por exemplo, essa questão dela se vestir com roupas masculinas qualquer sensualidade, vulgaridade, né? na tela eles queriam cortar então com certeza eles queriam trazer uma simpatia diferente para o público em relação a esse papel dela, a esse jeito dela o terceiro filme da lista é o Expresso de Xangai de 1932 nesse filme a Marlene faz o papel da Xangai Lily que é uma mulher com o passado também, né? que teve já um relacionamento com vários caras e tudo e nesse trem ela reencontra o antigo amor dela, né? aí nesse trem a gente tem vários personagens e eu acho legal também que nesse filme tem outra atriz a Ana Mai Wong, né? que é uma atriz de descendência asiática eu acho muito legal ter uma atriz assim nesse filme e aí acontece que a gente descobre que por ali tem um militar chinês, né? que tá envolvido numa espécie de guerra civil, né? que tá acontecendo ali na China naquele momento e aí a vida desse amor dela acaba ficando em perigo e cabe a ela e a essa outra mulher, né? a salvar as pessoas, né? o quarto e último filme da lista é Desonrada de 1931 o filme conta a história de uma mulher que acaba sendo recrutada pra ser a X-27, uma espiã pro governo austríaco então ela vai utilizando da sensualidade dela e da inteligência dela também pra poder descobrir, desmascarar pessoas ali então, só que as coisas se complicam quando ela vai lá e se apaixona, né? por um desses caras que ela tá espionando realmente é um filme muito interessante ele tem um final que, lógico, eu não vou contar que eu não esperava, assim, eu achei muito interessante eu acho muito legal que eles mostram essa inteligência dela mesmo mas o filme, ele é meio que uma versão do Matahari que foi o filme da Greta Garbo, né? então, que ela também é uma espiã uma cena, por exemplo, em que a gente vê a Marlene disfarçada, né? e ela tá completamente diferente fora daquele luxo e tudo e eu acho que é muito interessante até quando ela foi fazer filmes com outros diretores posteriormente ela queria ter controle da imagem dela e da iluminação porque ela sabia tudo sobre iluminação e sobre fotografia então era ela que queria escolher a luz e a posição da luz e a maneira como ia ser iluminada nos filmes o que alguns diretores achavam meio chato, né? então, por isso que durante os outros filmes também ela carregou essa persona essa personagem que ela criou para as personagens dela, né? então, ela acabou trazendo isso desses filmes, dessa parceria que ela fez com o Stenberg e o Obras Primas do Cinema lançou essa coleção super incrível com esses quatro filmes que eu recomendei pra vocês e além de ter esses quatro filmes super incríveis e essa coleção ser super linda também que tem quatro cards um card de cada filme também tem dois documentários sobre a Marlene Dietrich o primeiro é Dietrich, o ícone que eu achei muito legal porque são só mulheres, né? comentando sobre ela sobre como ela se tornou realmente esse ícone, né? e o segundo é Dietrich, a imagem clássica que vai falar um pouco mais, assim, um pouco mais biográfico, né? e vai falar mais sobre a vida e a obra dela então, assim, essa coleção tá super incrível vale muito a pena conferir e você pode adquirir nesse site aqui, ó colecioneclassicos.com.br bom, eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de curtir compartilhar com seus amigos e se você não for inscrito não perde tempo e se inscreve aqui no canal, tá bom? e também passe aqui na descrição e conheça os nossos canais parceiros, tá bom? obrigada, gente! tchauzinho! 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 tchauzinho!